Bom dia meus amigos Mais um vaso aí concluído Vaso oval Vaso oval Pra quem tá na dúvida não é de cerâmica, é de cimento É feito com porxadrez na massa Depois deu polimento com Com a graxa de sapato Então só um pouquinho por dentro da borda Olha aí Os furos de drenagem Que tem que ser legal Aqui são dois furos Que aí você faz só uma travezinha Tipo um U né Põe aqui pra segurar a tela E embaixo você amassa Só Precisa fazer aquele 8 não Aqui é pra segurar a planta Esses dois Olha embaixo LF Lohan Freire E é isso aí Valeu pessoal Tchau Tchau Tchau